Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, galera! Aqui é a Paula Matos, arroba underline matosp, comentarista do Coluna do Fla no último vídeo de opinião do ano. Então, antes de mais nada, você já sabe como que funciona. Vou te pedir pra deixar o like aqui, se inscrever nos nossos canais e ativar o sininho pra receber em primeira mão as principais notícias do Mengo. Último vídeo do ano, os pés em 2021 e a gente vai fazer uma rápida retrospectiva do Mengo nesse ano de 2020. Começamos voando, eu diria que jogando até um futebol melhor, se é que é possível, do que o apresentado em 2019. Conquistamos a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Contamos com sete reforços contratados pelo Flamengo pra temporada. Esperávamos que fosse ser o ano da hegemonia, o ano da consagração, o ano que o Flamengo repetiria os feitos do ano mágico de 2019. E estamos terminando o ano um pouco frustrados e decepcionados com as eliminações precoces da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Com o JJ, ainda conquistamos o Campeonato Carioca, mas foi desde a saída do Jorge Jesus, que é considerado um ídolo, é um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Escreveu o seu nome nas glórias do clube, mas foi um dos grandes responsáveis pelo desandar do ano do Flamengo, do ano do mais querido. Desde a saída do Mister, e da parada pra pandemia, obviamente, a gente começou a ver as coisas desandando. Creio que o Flamengo errou no planejamento, errou na escolha do Domi e também na escolha do Rogério Senna pra assumir o comando. E agora estamos tendo que lidar com o final de 2020, além das eliminações precoces, com uma não feliz e não boa campanha no Campeonato Brasileiro. Observando os números, observando as possibilidades, com chances ainda reais de título, mas pra isso o Flamengo precisa, depende só de si, né? Precisa vencer todos os seus compromissos, principalmente essa sequência de três jogos que vem pela frente, contra o Fluminense, contra o Ceará e contra o Goiás, serão cruciais pro rubro-negro na busca pelo octacampeonato, que a exemplo de 2009, né? Quem viveu, se lembra, ainda é possível de ser conquistado. No mais, um ano marcado por altos e baixos, que se encerra um pouco decepcionante, é verdade, mas não podemos esquecer que o Flamengo ganhou tudo, né? Que era possível. E eu espero que o ano de 2021 comece com novos rumos, né? Que novas energias pairem na Gávea, novas energias pairem no Ninho do Urubu, e o Flamengo consiga retomar a boa fase, se consagrar campeão brasileiro. Apesar dos pesares, foi um ano que começou bem, terminou decepcionante, mas que a gente precisa sempre acreditar, é como diz aquele ditado, enquanto houver 1% de chance, 100% de fé, e eu continuo acreditando que o Flamengo pode retomar 2021, e é o que eu espero com novos ares e consiga reverter a situação, se encontrar no campeonato brasileiro e conquistar esse título. Espero que a diretoria tenha um planejamento consistente, eu sempre bato nessa tecla pra próxima temporada, é verdade que vai ser um calendário louco, vamos encerrar a temporada de 2020, já vamos entrar na de 2021, tudo isso muito por causa da pandemia, mas eu espero que a diretoria tenha um bom planejamento, um planejamento preciso, sem erros dessa vez, pra que em 2021 a gente faça jus ao nome do maior clube do mundo, e aos investimentos que foram feitos pra essa temporada, né, os reforços que ficam, como o fico do Pedro, que é um dos momentos que eu destaco desse ano, o fico do Gabigol, né, que foram dois momentos muito marcantes, então eu espero que a gente faça jus ao investimento que foi feito e tenha um planejamento consistente pra próxima temporada. Eu queria saber qual é o balanço de vocês desse ano, pelos últimos capítulos, né, estamos terminando o ano um pouco decepcionantes, então eu faço um balanço razoável do 2020 e do Flamengo, mas eu tenho certeza que no ano que vem as coisas vão estar melhores, não só pro clube, como pra nós individualmente, não só como torcedores do Flamengo, mas como cidadãos e pro nosso Brasil, espero que em 2021 essa vacina da Covid chegue, que a gente possa agir melhor, que a gente possa viver melhor, aos poucos retomar a normalidade, que aos poucos os públicos possam voltar aos estádios, que a gente possa voltar a ver o Mengão de perto, porque a falta da torcida faz muita diferença. No ano do Flamengo fez muita diferença a ausência da torcida, então eu espero que em 2021, aos poucos, a gente possa retomar a normalidade. Desejo pra vocês um excelente ano novo, uma excelente virada, que só coisas boas aconteçam no nosso ano de 2021. Tenham consciência, né, nesse Réveillon, a gente ainda tá numa pandemia, então se cuidem, cuidem dos seus, um feliz ano novo pra vocês e em 2021 continuem coladinhos com a gente aqui no Coluna do Flamengo, porque estamos preparando muitas novidades pra recebê-los. É isso, um feliz ano novo, me conta qual é o seu balanço do ano do Mengão. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar, se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho e tá sempre acompanhando o Coluna do Flamengo também nas redes sociais. Um abraço, saudações do Brunegras e mais uma vez, feliz ano novo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho